Bom, presidente, colegas, vereadores, vereadoras, primeiro eu quero falar de um assunto que escutei na Rádio Espaço hoje de manhã, li no Jornal Pioneiro de hoje, é sobre uma história que o senhor mesmo, presidente, deu uma entrevista sobre a questão do aumento do número de vereadores, por causa, em virtude do censo. Eu não sei de onde partiu essa conversa, mas aqui na Câmara de Vereadores, eu não vi todas as reuniões que nós temos com os vereadores, com os líderes, nós nunca falamos de aumentar o número de vereadores, nós nunca falamos disso. Então, só para esclarecer para a sociedade caxiense, porque daí a imprensa fala uma coisa, meu amigo Rogério, lá da Espaço, que inclusive fiz uma homenagem aqui para o Espaço, dizendo, pessoal, mobilizem os vereadores para votarem contra, mas a gente nem apresentou projeto, nós não vamos apresentar e nunca passou essa fala aqui que nós aumentaremos o número de vereadores, mesmo nós podendo aumentar dois vereadores, legalmente. Mesmo nós podendo. Então, o que eu acho é o seguinte, nós ganhamos, e eu peço à Câmara que faça um estudo disso, o vereador da Caxias do Sul ganha muito menos do que cidadezinha de 5, 6 mil habitantes, que vão em 5, 6 lá para Brasília, ficam no sábado até no outro domingo para ganhar diária, para trazer 100 mil reais de emenda. E aí tem Câmara, tem nove vereadores, tem Prefeitura, tem CCs, tem toda a estrutura. Só a Canoas tem cerca de mil CCs, a Prefeitura de Canoas. Caxias do Sul tem cento e poucos. Então, assim, pessoal, vamos... A Câmara de Vereadores nunca falou isso. Isso eu posso falar em nome de todos os vereadores aqui, a gente nunca falou aumentar o número de vereadores, essa parte, vereador. Só para esclarecer, vereador Rafael, eu não falo em nome da imprensa, mas eu sempre tenho um pensamento de que a imprensa não tem que nos pautar, nós temos que pautar a imprensa com nossas atitudes. Mas creio que a imprensa está tratando desse assunto justamente porque os números do IBGE trouxeram esses números para Caxias do Sul e também fez um levantamento legítimo de quanto se poderia aumentar Caxias do Sul. Mas corroboro com vossa excelência de que realmente aqui na Câmara de Vereadores ninguém falou, mas que a imprensa é legítima para fazer as matérias que ela quer fazer. Mas só para reforçar isso de que realmente eu não ouvi nunca, a gente falar sobre isso, até porque é recente. Mas toda a imprensa está fazendo esse tipo de questionamento, esse tipo de pauta, e aí procuram o presidente, procuram a gente para saber a nossa opinião, porque é uma questão nacional que surgiu em razão dos números do IBGE. Só para corroborar com vossa excelência. Obrigado, vereador. Justamente. O outro assunto que eu quero convidar todos os vereadores da comunidade a assistir hoje, às duas horas da tarde, presidente, é uma audiência pública que nós iremos promover através da Comissão do Idoso, uma audiência pública que trata sobre o cuidado subsidiado. É uma iniciativa única, é nascida aqui em Caxias do Sul, o Brasil vai se espelhar em Caxias do Sul, o cuidado subsidiado do idoso. Então, é uma audiência pública que todos estão convidados para participar às duas horas da tarde, para depois não surgir dúvidas. Hoje é o momento de esclarecimento de dúvidas. na tarde desta terça-feira, aqui no Plenário da Câmara, várias entidades, o Conselho Municipal do Idoso, a Fundação de Assistência Social, a Coordenadoria do Idoso, enfim, o Executivo estará aqui presente, apresentando esse projeto, que é um recurso do Fundo Municipal que irá subsidiar o cuidado do idoso no seu núcleo familiar, no seu entorno, evitando que ele vá para o asilamento. Então, é um projeto referência de Caxias do Sul. Nós teremos, com certeza, muito em breve, o título Cidade Amiga do Idoso com esses projetos. Mas eu quero agradecer, aproveitar e agradecer, nesse tempo aqui, todos os filiados do PDT, do nosso partido, a qual me orgulho muito estar filiado, liderando aqui há sete anos consecutivos a bancada do PDT, colegas vereadores e vereadoras. Agradecer ao ex-prefeito, ao seu Barbosa Velho, que nos ajudou na elaboração da nossa chapa, a todos os integrantes do nosso diretório, que participaram, aos eleitores que saíram das suas residências no domingo, no sábado, do meio-dia até as quatro da tarde, participaram desse grande processo do Partido Democrático Trabalhista. Estaremos, com certeza, nesse novo projeto de unidade de reconstrução trabalhista, onde não teremos mais chapas, nós teremos o PDT, olhando para 2024, com uma forte nominata para vereador e vereadora, e também olhando para a gente entrar pela porta da frente da Prefeitura de Caxias do Sul. Estaremos dialogando, formando nossas lideranças para isso, presidente. E eu quero agradecer o senhor, o vereador Felipe, o vereador Lucas, o vereador Arrose, que estiveram aqui prestigiando o nosso momento democrático. Quero agradecer também o PTB, o PCdoB, a rede e demais lideranças partidárias que estiveram conosco. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Reforçar o convite.